A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Damos início a mais um mês. Bendito seja Deus, que nos permite começar mais um mês sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Meditação O Espírito Santo nos reveste com um manto de amor para que Deus nos olhe com olhos de benevolência. Faz-nos amáveis e belos aos olhos do Pai. Ele nos separa de tudo aquilo que pode manchar-nos e nos consagra como um vaso sagrado a seu serviço. É um transporte incessante do Espírito em nós. É toda ação, impulso, movimento, vida. Assim é o Espírito em nós. Quer fazer de nós O Espírito em nós. Basta que nós aceitemos a vontade de Deus para nós. Para assim, estarmos diante do olhar de Deus e sermos olhados com amor e com misericórdia. O Espírito Santo, que realiza isso em nós, nos aproxima de Deus, deixando de lado os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas misérias, mas nos aproximando da beleza e do amor de Deus para conosco. Peçamos esse Espírito Santo. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus Nós te pedimos que venha sobre nós. Queremos, ó Senhor, estar mais perto de Ti, nos aproximarmos mais de Ti. Reveste-nos com o Teu amor, reveste-nos com a Tua bondade, faz-nos mais amáveis, mais dóceis. Ó Espírito Santo de Deus, queremos ser conduzidos totalmente por Ti. Por isso, desce sobre nós, nos ilumina e nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Amém.